A lei 8020 tem uma lei que favorece a gente que vive aqui na Corsal e a lei aqui não está discriminando nenhuma gente e está especialmente com a gente que está terminando de estudar por qualquer trabalho aqui na Corsal ou se a gente simplesmente está buscando oportunidade de trabalhar votando para o meu show Se a gente não quer sair aqui é sobrante a chance, mas a gente que vive aqui na Corsal é um bom momento para a gente também votar o povo soberano que favorece a gente que vive aqui na Corsal 8020 especialmente para o progresso de Corsal